eu vou te mostrar agora só alguns exemplos nos últimos três anos eu nem vou pegar ali antes de 2020 vou pegar de 2020 para cá só para você ter uma ideia eu vou pegar recente ok Microsoft corrige três bugs de dia 0 e 77 falhas no Windows 10 aqui tem o site onde você encontra essa notícia no Windows 10 Windows 11 a ave teste que é uma empresa bem conceituada de teste de invasão teste de segurança em sistemas e softwares 95.6 por cento de novos malwares em 2022 tinham como alvo o Windows apenas e se você procurar aí na internet você verá que no Brasil mais de 90 por cento das pessoas utilizam o Windows eu esqueci de colocar aqui mas só você pesquisar depois aí e aí se 95.6 por cento dos ataques miram Windows tem algum problema aí né Apple alerta para falhas que permite controlar iPhones e Macs Olha tudo isso ó esse aqui foi em 2023 este ano esse aqui em 2022 e esse aqui ó é pouco que a gente corrige três vulnerabilidades de dia zero exploradas por atacantes e isso aqui foi no blog da e7 foi em 2022 isso aqui foram em sistemas tá então que eu tô trazendo exemplos de falhas críticas de segurança em sistemas Ok agora em navegadores que é muito usado por nós para poder realizar nossas atividades e verificação ortográfica no Chrome no Google Chrome e Edge que são baseados no mesmo navegador é capaz de roubar senhas de usuários falha de segurança no Google Chrome afetou 2.5 bilhões de usuários iOS corrige falha grave de segurança no Safari navegador para dispositivos da Apple e o Chrome é o novo navegador mais vulnerável de 2022 você pode ver aqui vou me subir um pouco aqui tudo isso recente de 2022 2021 para cá tá eu não nem tô pegando para trás todo ano acontece uma falha relacionada a isso agora aplicativos falha de cross-site scripting no iCloud é descoberto e isso aconteceu em 2021 e que possibilitava explorar os arquivos armazenados no iCloud né por usuários geralmente usuários de dispositivos Apple que usava esse aplicativo WhatsApp corrige falha que permitia a leitura e mensagens privadas né lá dentro do mensageiro por invasores falha no WhatsApp Microsoft sugere alternativa para corrigir falha no Office porque ela não estava conseguindo corrigir a falha no Office 365 enquanto ela se decidia a falha só estava ali disponível para atacantes fazer o trabalho dele que é explorá-la e falha de segurança no Gmail nunca foi corrigida essa fala de segurança ela foi encontrada por um brasileiro que é o Leandro Duarte eu recomendo que você pesquise aí sobre ele depois se você quiser ele diz o seguinte ó ele tentou entrar em contato várias vezes com o Google e o Google não corrigiu a uma falha uma falha crítica no Gmail depois de anos entrou em contato com a Google mas nada foi feito ou seja você achando que a Google garante a sua segurança mas tá aqui uma falha de segurança que não foi corrigida pela Google mais uma evidência de que essas aplicações não são seguras e uma e uma outra evidência é que as Big Techs não se esforçam para torná-las mais seguras então será que elas se se preocupam com a sua segurança Olha eu poderia trazer vários outros exemplos aqui então eu vou deixar o seguinte exercício para você eu vou pedir que você abra o seu navegador e agora e faça a seguinte busca né realize uma busca dos seguintes termos falha de segurança em aplicativo XYZ eu vou fazer isso agora aqui só para você ter uma ideia vamos por que seja Google Drive um exemplo que não está aqui que eu não entreguei falha no Google Drive pode facilitar a instalação de malwares usuários Android constatam falhas em backups do Google Drive e olha aqui olha só isso tá na primeira página e eu não demorei nem muito tempo sei lá um segundinho e pesquisando falha de segurança não pesquisei sobre malware não pesquisei sobre ataque hacker não fui específico no tipo de falha que eu poderia ser específico já trazer resultados específicos sobre aquela falha mas você encontra aqui e se você clicar em News você vai ver só notícias de falha de segurança eu recomendo que você faça esse exercício abra o seu navegador e faça essa busca e você verá uma tonelada de exemplos acontecerem todos os anos a cada ano milhares de pessoas em algum lugar no mundo ou no Brasil ou mesmo na sua cidade foram vítimas ao usar esse programa esses temas porque a falha ela não ficou ali de bobeira uma vez que ela foi conhecida atacantes exploraram essa falha e aí o que acontece é que quando a pessoa é vítima de um ataque ela não conta ela não sai contando fracassos as pessoas não contam fracassos elas contam vitórias não contam derrotas então a conclusão óbvia é que esses serviços online aplicativos para fazer sistemas não são seguros e nem privados ó você já acabou de constatar que não são seguros e nem privados mas porque né eu acho que vale a pena a gente entrar aqui no porquê que eles não são nem seguros e nem privados e tem algumas razões mas as principais são que esses programas e sistemas são de código proprietário ou seja o código usado para construí-los não é público logo não é possível saber se o programa ou sistema ele foi implementado com segurança ou com uma brecha proposital para vigilância e espionagem como bem alertou edward snowden ou seja se não dá para saber o que está rodando ali atrás do sistema se a empresa ela não libera para o público o que está ali no código se ela não deixa disponível é porque ela tem algo a esconder e se ela não quer que o público saiba é porque isso não é nada bom para esse público isso no caso de privacidade se a código proprietário é muito provável também que ele não está implementado com segurança e isso é uma sinalização para os atacantes que é o seguinte ó um se eu tentar explorar esse software ou sistema eu acho que eu vou conseguir alguma coisa e as coisas pioram quando os usuários de serviços online ou desse sistema no caso em especial máquinas windows eles não conhecem o básico sobre segurança digital e não sabem como usá-los de forma minimamente segura e olha eu sei eu já fui assim também eu só percebi que era esse tipo de usuário depois que ameaça já tinha batido na minha porta mas eu fico eu fico pensando né e se aquele e-mail ele não tivesse sido vazado aquele meu e-mail lá do linkedin não tivesse sido vazado e se eu não tivesse dado bola para os ataques que aconteceram com as outras pessoas à minha volta aí eu me lembro da importância do meu papel em alertar as pessoas para este risco que elas estão correndo